Olha só quanta coisa legal. Aqui, gente, tem essas bandejas aqui, ó. Essa é a luz. Que legal. Isso faz o saleiro redondo, que também faz muito sucesso. Olha só que interessante. Muito fofinho, né, gente? Muito, muito fofinho. E o saleiro redondo tá por R$ 24,90 a meio preço. Porque eu sempre vejo ele, mas eu sou apaixonada por esse tipo de louça, tipo, meio granelito, sabe? Até o preto, o elegante, esse formato é muito, muito, muito lindo. Ela é simplesmente fantástica com essa boleira. E aí, pra acompanhar toda a linhagem no âmbar, vai ter também meleira, muitos vasos cilindros. Eu tô passada, porque eu nunca tinha entrado aqui nessa loja antes. E tem mais utilidade pra isso. E o melhor é o fãsinho. Chegando pra mais um vídeo de achada e oferta aqui pro canal. Se você não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like. E bora pro vídeo que hoje tem loja nova aqui no canal, que vai encantar você. Oi, meus amores. Eu tava editando esse vídeo e vi que tinha ficado bem confuso as informações. Eu recebi três informações diferentes no decorrer do vídeo. Mas o que importa, gente, é a última informação, ok? Durante tempo indeterminado, nem a gerente sabe explicar quanto tempo. Mas ela falou, olha, por esses dias, essa próxima semana. Haja vista que o vídeo foi gravado no sábado, 7 de setembro. Hoje é quarta-feira o dia que vai ao ar o vídeo, né? Então, durante toda essa semana e até os próximos dias. Tudo na Decora e Mais Flores está sendo vendido com o preço de atacado. Que bom que eu filmo lá, mostrando o valor da etiqueta pra vocês. E menciono sempre o valor de varejo, porque o nosso público aqui é 80% dona de casa varejista. Então, o valor do varejo é o que importa pra nós salientarmos, né? Porém, é possível você ver o valor do atacado, que tá muito, muito, muito mais barato. Infinitamente mais barato. Então, quando você vê aí a etiquetinha, é o que tá valendo o valor de atacado. Então, corre pra Decora e Mais Flores, que pros próximos dias, por tempo indeterminado, tudo está sendo vendido no valor de atacado. E a gente já começa aqui as nossas ofertas de utilidades nessa loja incrível, que é a Decora e Mais Flores. Mas hoje o nosso foco é as utilidades, gente. E um pouco de decoração. Olha só que extraordinário essas peças de decoração. Dá pra acreditar? Olha, tem um ampulheta até de R$19,30. Que legal! Muito bonitinha, né? Ó. Gente, eu passo horas olhando uma ampulheta, porque é muito, muito simplesmente agradável. Eu amei esse ambiente aqui, ó. Porque tá tudo na cor que mais tá em alta no momento, né? Que está entre o off-white e o nude, um tomzinho assim de bege. Olha esse porta-retrato, por gentileza. Olha só. Pausa pra essa delicadeza natural da madeira. E o melhor da festa. O preço, R$17,20. Não é muito, muito perfeito? E aí, aqui tem ele no tamanho R$15,20. Verifica, Brasil, por gentileza. Dá um cheque nesse porta-retrato. R$23,70. Para tudo, Brasil. Muito, muito lindo. Combina com as ampulhetas, né? Cuja areia também é no nude e também na própria cor areia. Olha só esse que lindo aqui, que detalhado. Olha, gente, como custa muito, muito pouco você decorar. R$15,30. Fala sério, né? E aqui também já tem logo um porta-sabonete, ó. Que ele é de cerâmica com o pump metalizado. Muito bonito esse dispenser aqui de sabonete. Por R$24,90. Olha só quanta coisa legal. Aqui, gente, tem essas bandejas aqui, ó. Essa é no nude. Que legal. R$32,60. Que são bandejas assim. Bandeja suporte, né? Para você colocar o que você quiser em cima. Tem muita gente usando assim no banheiro, ó. Com um porta-sabonete líquido e mais alguma coisa. Um aromatizante. Ou um napea com um porta-detergente. Coisas assim, sabe? Olha, gente, tem esse kit da Wolf aqui também. Que tá super lindo. Nessa cor em alta com o pump dourado. Não sei se a luz vai estar fazendo jus. Mas esse kit aqui é da Wolf. Olha só, foi R$37,15. E aí aqui do lado tem mais um kit que é Wolf também, ó. Do pump dourado. Porém, numa trama diferente aí do vidro mais jateado. Estampado, né? Por R$37,30. Olha, gente. Eu mostrei plantas, né? Nos últimos vídeos. Hoje eu queria me concentrar bastante na quantidade de vaso de cerâmica que eles têm aqui. Gente, eles são lindos demais. Olha isso, Brasil. A delicadeza desses vasos de cerâmica. E aqui na loja, decore mais flores. Tem de todos os preços e todos os gostos. Vamos começar por aqui por baixo. Olha só que bonitinho o vaso aquário. Olha só se ele não é dourado por dentro. Gente, é isso. Atacado, R$11,30. Varejo, R$13,60. Porém, a moça disse que agora tá tudo livre, tá? E esse daqui, por exemplo, curva de cerâmica. Que coisa mais fofa. R$11,70. Tem esse daqui que é a mini leiteirinha por R$10,40. Olha, Nuff White. Que coisa mais fofa do Brasil. Um vaso com alça. R$10,10. Tem até esse aqui, ó. Que é bem Pinterest, né? Olha só. Um bulezinho. Olha, que coisa mais linda. É um vaso regador, gente. Por R$20,80. E aí tem também esse vaso mini balde de leite. Que coisa mais linda, né? R$14,60 o vaso mini balde. E tem também o vaso mini regador. Olha que coisa mais, mais perfeita. Gente, muita opção, ó. R$13,20. R$13,20. R$12,45. Muito bonito pra você fazer um bom arranjinho aí, ó. R$14,00. R$13,20. R$13,20. R$18,15. É muita opção, Brasil. Até a gente chegar lá em cima, naqueles maravilhosos. Acho que eu vou ter que puxar o zoom pra gente ver. Mas olha só que legal, gente. O Kepler. Olha o vaso Kepler. Que lindo. Ele é simplesmente R$19,30. E aí, tem esse quadrado por R$19,25. Aquele ali, solar alto por R$19,25. Esse cilíndrico que faz muito sucesso. R$25,00 e R$25,00. R$25,00 também. E o outro R$24,00 e R$20,00. Não é muito perfeito? Gente, tem vaso aqui pra todos os bolsos, tá? Olha esse aqui, R$41,40. Agora, deixa eu tirar o zoom aqui. Que acho que já podemos voar. Aí, tem esse aqui muito maior, né? Esse muito maior. Que ele é quadrado por R$60,00. E esse aqui, que é o vaso Thales, por R$36,99. Aí, aqui embaixo, eu amei esse aqui, ó. Olha que lindo. R$23,85, R$42,35, R$34,15. Esse daqui, R$36,65. R$21,55. Esse daqui, ó. R$64,15. Que lindo, né? R$21,55. E esse quadrado baixo aqui, ó. R$18,80. E esse lindíssimo aqui, ó. Que maravilhoso, gente. R$13,20. Entre outros, como esse de R$15,10, R$17,10, R$16,40. Então, são muitas opções aqui. Que a gente vai encontrar. De vasos aqui, na Decora e Mais. Olha, gente. Já que a gente mostrou alguns vasos. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Algumas folhagens, tá? Só algumas. Porque eu quero mesmo desbravar a loja com vocês. Porque tem muita utilidade. Muita coisa linda. De cerâmica. Já começando dali. Então, vou mostrar aqui só alguns galhos. Que são opções pra que a gente possa usar em alguns vasos que a gente viu. Assim como galho de orquídea por R$15,30. Ó, esse daqui das maiores, né? R$22,40. Esses aqui, ó. De mini, né? R$13,40. Olha só que bonito. Esses aqui tá de hortência. Tá R$16,05. De várias cores. Muito legal, né? Ó. R$14,60. R$19,50. Essas que são enormes. R$20,20. Essas daqui de cima. Então, tem algumas opções aqui de folhagem. Pra que a gente possa fazer aí um arranjo bonito com algum vaso que a gente possa encontrar aqui. Mas, como já tivemos vídeos de ornamentação muito recentemente, a gente vai focar mais aqui em conhecer as utilidades, né? Daqui, da Decore Mais. Gente, olha só esse jogo de banheiro aqui, super perfeito. Muito bonito. Ele é totalmente de cerâmica com bambu. E o pump dele é metalizado. Ó, a bandejinha também é de bambu. Muito lindo. E o jogo custa R$87,00. R$84,70. Aqui a gente tem aquele querido, que é aquele bule, né? Da Wolf. Que é sucesso aí, por causa das borboletinhas. Ó. E o pote de porcelana tá saindo por R$112,00. E o bule, que é maravilhoso, ó. Tá saindo por R$438,55. Acho que tá no mesmo preço aí da Fernet, das outras lojas, do segmento, que tem essa linha da Wolf. Inclusive a Marzal. Aí aqui tem prato decorativo. Muito lindo, de cerâmica. Que é o conjunto banana. R$59,90. R$26,99. Esse daqui, que é o PT. R$10,90. Esse daqui, que é tamanho pires, né? R$26,90. R$19,20. Tem até saladeira, ó. Que linda. Saladeira tá por R$36,99. O bol tá por R$12,90. Bem legal, né, gente? E aqui, ó. Voltando aqui pra cima, tem o saleiro duplo. Muita gente me pergunta sobre esse saleiro duplo. Ele é simplesmente perfeito. Aí ele vem com uma colherzinha só. R$70,75. Pra acompanhar toda essa linhagem off-white, a gente sempre vai ver ilustrada uma garrafa dessa, né? Com o cabo de bambu. Essa tá saindo por R$79,15. Ela tem um botão em cima, ó. Muito legal. E aí também tem esse aparelhinho de fundi. Que nesse friozinho é extremamente necessário ter um. De tão bonitinho. R$57,60. Aí tem aquele saleiro do grandão, gente. Olha. Saleiro do grandão. R$55,10. O saleiro tamanho padrão, que é inclusive o lá de casa. Esse aqui redondinho, bonitinho. R$35,80. E esse daqui que é no quadrado tá saindo por R$43,15. Tem mais um jogo de banheiro aqui, ó. Que bonito. R$86,10. E ali, gente, eu mostrei os vasos mais baixos. Os mais pra fazer arranjos com aquelas folhagens ali. Que são altos. Tem os vasos mais altos, ó. De vários preços. R$47,00, R$67,00, R$44,00, R$67,00, R$49,00. Muitos tipos. Eles são bem caneladinhos. Mas todos são de cerâmica off-white. O que é mais interessante. Porque orna com simplesmente tudo. Inclusive tem aqui, ó. Essa bandeja aqui. Ela é multiuso agora, né. Usa-se pra tudo. Porque ela tem esses pinos aqui. Que são, na verdade, são os encostos, né. Pra você colocar o que você quiser em cima. Tem gente usando o conjunto de banheiro em cima. Se tem uma bancada bonita pra usar. Tem gente usando na pia, com dispenser de detergente. E sabonete pras mãos. Tem gente usando pra muitas finalidades. Colocar naquela mesinha que você tem próximo à porta. Com um aromatizante. É uma bandeja espelhada. Que linda. Ela é simplesmente perfeita. Essa bandeja de vidro branca. E tá saindo por R$ 32,60. Olha, gente. Um super achado de hoje. É essa saladeira aqui, ó. Olha que linda. Com essa borda que imita bambu, né. Acho que todo mundo já conhece. Essa peça aqui. Só que na louça. Na cerâmica. Aqui ela é 100% melanina. Parece louça, né. Olha só. R$ 15,99. E aí vai ter também o pratinho de sobremesa. Só que no pratinho de sobremesa. Ó pra você ver como é tão real, né. O pratinho de sobremesa já é de cerâmica. Porém é R$ 7,90 aqui. Na etiqueta de oferta. E como diz a moça. Hoje tá tudo liberado. Tacado. Varejo. Não importa, tá. Temos mais prato de cerâmica aqui, ó. Desse do formato de coração. Já mostrei ele pra vocês em outras lojas. E aqui ele tá saindo hoje por R$ 20,90. Tem também conjunto de chá. Que são, olha, com piris de madeira. Tá vendo? Que coisa mais lindinha, gente. Aí a xícara, né. Transparente. Colherzinha, ó. Que bonitinho. Kit pra sua mesa posta. Pra fazer o seu chá. R$ 21,90. O conjuntinho. Olha esse aqui também. Esse daqui é diferente. A bandeja já tá saindo por R$ 25,90. O joguinho. Olha, gente. Tem muita coisa em bambu aqui. Bastante coisa. Mas olha só. A mantegueira. Já mostrei ela diversas vezes pra vocês. Em outras vezes. Aqui ela tá por R$ 19,30. Aí ali no fundo tem um conjunto com duas garrafas. com tampa de cortiça, né. Que é uma rolha, ó. E esse aparadorzinho de bambu por R$ 43,15. Que você pode fazer uma composição diferente. Multi-uso. Você pode usar como galeto. Você pode usar como aromatizante. Você pode usar no banheiro. Você pode usar do jeito que você quiser. Super interessante, né, ó. R$ 43,15. E aqui na frente tem essa queijeira com a cúpula de acrílico. Bem bonita. Por R$ 29,20. E aqui a gente vai ter o saleiro redondo. Que também faz muito sucesso. Olha só. Que interessante. Muito fofinho, né, gente. Muito, muito fofinho. E o saleiro redondo tá por R$ 24,90 a meio preço. Porque eu sempre vejo ele assim mais de R$ 40. E tem o saleiro quadrado, ó. Bonito. Muito bonito. Esse abre basicamente assim, ó. R$ 23,70. E aí afastando um pouco aqui sem bagunçar a decoração da loja. Tem esse kit da Wolf, gente. Que é um conjunto com esse aparador. Mais três potes de vidro. Extremamente minucioso. Olha só como o vidro é todo caneladinho. Três colheres aqui, ó. De porcelana. Mais as tampas, tá? E tem até um orifício aqui, ó. Pra você colocar as tampas em pé. Isso aqui é próprio pra uma mesa posta. Pra ser servida uma composição. Manteiga, requeijão, geléia ou três tipos de molho. Se no caso você for servir um jantar, se for o lance do café da manhã ou chá da tarde. Aquele café que você convida uma amiga. Você pode colocar três opções aí de manteiga, requeijão e geléia. Mas se for jantar, você pode pôr molhos. Você pode pôr tantas coisas. A ideia é absurdamente incrível. Desse porta, pote de vidro aqui, ó. 124,95. E é claro que é Wolf. A gente já tinha visto esse conjunto aqui pra queijo. Que é constituído da tábua com a pedra. Mais a espátula em dourado, né? Que é um conjuntinho da Lior. E aqui, gente, esse conjunto tá saindo por R$ 45,30. E ali a gente tem o organizador de talher de bambu. Olha que lindo, gente. Da marca Yvon. Aí aqui ele tem esse espaço de nicho grande. Mais três espaços pequenos. E fora que é assim, né? Ele é justamente pra ficar em cima do seu buffet. A alça dobra. Mas o ideal é ele ficar assim em cima do buffet. Fica muito lindo. Aí você coloca aqui os talheres. E aqui você pode colocar guardanapos dobrados pra sua mesa posta. Então você já deixa assim exposto em cima do seu buffet. Ou se você tem um louceiro. Fica muito bonito. Ele tá R$ 75,60. E é da marca Yvon. Olha, gente. Tem tábua aqui, ó. Olha que linda. A tábua do bigodinho. Melhor é o preço, tá? Ela é de madeira pinhos e tá saindo por R$ 14,99. Aí tem mais uma aqui que é a casinha. O corredor é bem apertado. Vou tentar mostrar pra vocês, ó. Da casinha bonitinha. Também tá saindo por R$ 14,99. Tem também, gente, essa daqui, ó. De pizza. I love pizza. Que legal. Muito legal, né? E essa tá saindo por R$ 6,99. Aí tem tábua de bambu aqui, que na verdade é uma bandeja, né? Pra sushi, por exemplo. Essas que tem pezinho. Como eu disse pra vocês, a minha eu uso pra outra finalidade. Pra mesa posta, né? Eu coloco as coisas aqui em cima da bandeja, na mesa. E fica muito elegante. Aqui tá dizendo tábua pra sushi. Serve também. Por R$ 24,50. Tem ela num tamanho menor. Ó, menorzinha. Por R$ 16,60. E tem também uma tábua bem pequenininha. Que inclusive é a última aqui, ó. Da liar. Pra corte. Ou pra servir. Por R$ 9,85. Que é a última peça que a gente tá vendo aqui. Entre outras coisas, tá, gente? Tem o joguinho de petisqueira. Que a gente já viu também por R$ 25,10. Aí tem a pedra. O bol. E a colher. E aqui tem ela no quadrado. Mesma coisa. R$ 25,10. E aí vocês vão ficar muito bravos se eu não falar dessa bandeja maravilhosa retangular. Com esse fundo de... Parece vime. Será? Eu sei que a cor é muito linda, né? Essa bandeja é de 35 centímetros. Por R$ 57,30. Olha, gente. Tem essa daqui que é muito, muito maior. Olha o tamanho dela. E ela tem até essas alças aqui. É de juta. Aqui é de vidro. Ela é de vinho lá embaixo. Né? Porque aí parece que é natural. Mas é vinho, né? Então é assim. É um formato natural sintético. Ela dá R$ 58,95. Aqui em cima a gente tem mais saleiro de cerâmica na mesma cor da molda que esse nude perfeito. Por R$ 40,65. Porém, gente. Esse saleiro aqui, ele tem a tampa de bambu, né? Ao contrário dos outros que tem a tampa de porcelana. R$ 40,65. Aqui tem o quadradinho, ó. Que é o menorzinho. Também com a colherzinha de bambu. Por R$ 39,00. E tem o grandão que cabe um quilo de sal. Por R$ 50,55. E tem também essa bandeja de Cervi que é altamente Pinterest. Olha só que perfeita, gente. Tem três nichos aqui, ó. Pra você encaixar esses balls que na verdade são molheiras. Olha só que legal. A bandeja com as três peças. E eu nem sei dizer qual cor é a mais perfeita. Porque eu sou apaixonada por esse tipo de louça. Tipo meio granelite, sabe? Até o preto ficou elegante nesse formato. Olha que lindo, gente. Muito, muito, muito lindo. Esse quarteto aqui, né? Que é a bandeja mais os balls. Tá saindo por R$ 57,30. Olha, gente. Aqui na frente da loja tem mais opções de vaso. Ó. Vazo maçã. Que lindo. R$ 25,40. Muito perfeito, né? E esse daqui, ó. Bruna M. Amba. Ó. R$ 31,70. Tô passada com o preço desse vaso. Porque ele é simplesmente muito, muito elegante. E aí tem o balde bacia. Que é esse aqui, ó. Terrâneo. R$ 52,80. Esse daqui por R$ 52,80 também. E o simplesmente muito maior. Olha isso aqui. Uau. R$ 114,25. Entre outros, né? Mas achei esses aqui legal de mostrar. Aí, acompanhando aqui essa composição final de ano, né? Dourado. Olha só esse conjunto de taças pra água. Muito legal, né? Seis peças por R$ 111,70. Aí, lá atrás, a gente tem o suplá. Ó, da Lior. No âmbar também. Ó. Ele é bem grandão, tá, gente? Tá por R$ 69,90. E aí, não para por aí, porque tem a xícara de café também. Seis peças. É... Seis xícaras e seis pires. Olha só que bonitinho. Muito lindinho, né? Esse conjunto tá por R$ 70,70. E aí, tem a boleira da VOLF também. Olha só que simplesmente incrível. Uau. Olha os pés dela, gente. Esse detalhe. Olha que linda. Muito maravilhosa, né? R$ 273,75. Ela é simplesmente fantástica, essa boleira. E aí, pra acompanhar toda a linhagem no âmbar, vai ter também meleira. Ó. R$ 31,80. Quando eu mostro a etiqueta, você já tem a possibilidade de enxergar aqui o valor de atacado. Lembrando que hoje é sábado. Hoje tá liberado. Tudo aqui hoje é no valor de atacado. Mas se você vai vir num dia na semana, você precisa ficar atenta aos valores que eu estou falando aqui. Que nosso público é um público varejista. Então, a bandeja, por exemplo, R$ 33,90. Mas, ó. Hoje, R$ 28,20. Mas, claro que vocês não vão assistir esse vídeo hoje, sábado. Então, eu preciso ser bem precisa nessas informações, tá, gente? Só hoje tá liberado pra valor de atacado. Acredito que seja assim aos sábados. Eu ainda vou me interar tudo direitinho pra vocês e deixo todas as informações lá no final do vídeo. Olha só a mini manteiga, coisa mais linda, né? R$ 49,50. E esse conjunto aqui, que é o conjunto de chá, ao contrário do conjuntinho de café, que é seis peças, ele é de quatro peças. E aí, ele é bem grande, ó. Porque aí já é um conjunto de chá. R$ 95,50. Tem também a queijeira. Olha. Que linda. R$ 55,40 a queijeira, entre outras coisas aí, ó. No âmbar. Gente, dá pra acreditar que esses vasos que a gente tá vendo a raiz não é de verdade, é fake? Olha só que precisão essas folhagens, gente. Muito lindinha. Quando eu olhei, falei assim, não. Tá plantado na terra. Não tá, gente. É totalmente artificial. É alocácia. Linda. Muito legal, né? E aqui, ó, tem a costela de Adão. Bonitinha também. R$ 28,65 esse arranjo da costela. A alocácia tá R$ 43,90. E olha esse daqui que bonito também. Que é a Begone. R$ 43,90. Tudo fake. Tem costela da grande lá embaixo, R$ 43,90. R$ 28,65 essa daqui. Tô apaixonada por essa loja, Brasil. Olha a Ficus. R$ 33,40 se você quer ter uma Ficus dessa. E olha, parece mesmo de verdade. É muito real por conta dessas raízes, assim, ó. R$ 33,40. Olha, gente, como você pode usar a composição da tábua. Mostrei pra vocês ali a tábua de bambu. Ela tá R$ 24,50 nesse tamanho que está aqui. E aí, olha como é que eles estão usando aqui. Os potes de vidro com a tampa de bambu. Com a etiqueta pra você colocar o que você vai colocar aqui. Você pode colocar café e açúcar. Você pode colocar cookies, biscoitos. Mas, enfim. Esse pote de vidro aqui tá por R$ 32,80 e o menor por R$ 23,10. Não é muito linda essa composição aqui que eles montaram? Olha, gente, tá rolando uma promoção aqui de suporte, ó. É uma prateleira, tá vendo? Ó. É um suporte aramado, ó. Com uma prateleira pra você pendurar na parede. Aí tem até os orifícios onde vai o prego. E detalhe, tá de R$ 38,00 por R$ 19,99 na oferta. Olha no formato coração. Aí tem a madeirinha que é pra onde você vai colocar as suas coisas. E você vai pendurar ele aqui na parede, tá vendo? Aí tem formato lua, formato coração e formato estrela. Por R$ 19,99. Olha, gente. Tem essas taças também maravilhosas, ó. De vidro por R$ 11,99. Bem legal, né? Elas são bem marrons. Ao contrário do âmbar, que é bem mais clarinho, né? Gente, aqui tem mais um corredor de coisas muito lindas, ó. Mais um corredor. E também tem Natal, que o Natal chegou de vez, Brasil. E eu não poderia deixar de dizer a vocês que as almofadas estão por R$ 12,30. Olha só. R$ 12,30 as almofadinhas. Essas aqui de cima, que ela é num tipo de tecido. Agora, essa daqui, ó. Que são de linho, mas grossa. Elas estão por R$ 15,70. E não deixa de estar, assim, muito, muito barato. Porque a gente já sabe qual que é o preço, né? De almofada nesse tecido, assim. Eu já vi até de R$ 50,00 aí. E tem essas aqui, ó, de R$ 14,15, que são almofadas comuns, que não é de Natal, tá? Então, tem muita coisa de Natal na loja. Tem muita decoração, muita coisa boa. Lugar americano de R$ 6,80 do Natal, ó. Tem já guardanapo por R$ 7,80 do Natal. R$ 7,80, gente. Fala sério, né? Muito legal. Olha a quantidade de vasos que tem. Muitos vasos cilíndricos, ó. Eu tô passada. Que eu nunca tinha entrado aqui nessa loja antes. E tem mais utilidade pra cá, ó. Jogo de taça. E o que mais me chamou a atenção foi essa jarra americana, ó. No preto e no vermelho do coração. Bem legal, né? Tá R$ 99,00 a jarra americana. Uma outra fofurice que vocês vão ver aqui nesse vídeo é essa jarra, gente, das margaridas. Olha só, com os copinhos. É simplesmente um conjunto. A jarra com os dois copos, tá? Ó, R$ 111,20 esse conjuntinho aqui. E tem jarra baratinha também, como essa dele, da Lior. É da linha Diamond, né? Que é desse vídeo assim, ó. Que coisa mais linda, ó. Cristal diamante, R$ 13,90 a jarra da Lior, que é o modelo dele. E aí, aqui tem também, gente, um conjunto da Lior, também dele, ó. De copo e porta-sabonete para o seu banheiro por R$ 25,30. E aí, aqui tem um grafiato, ó. Porque o grafiato também está super em alta. O pump dele é metalizado. Os produtos da Lior e da Wolf, pode confiar que é de qualidade. O pump não vai estar quebrado, deixar de funcionar. Não. Olha só que lindo. R$ 25,30 também. E, ó, tudo Lior, tá vendo? Tanto o dele quanto esse daqui, grafiato, são da Lior. Então, R$ 25,30. R$ 25,30. E a jarra, R$ 13,90. Olha, gente, achei aqui um conjuntinho com quatro xícaras de café. Nessa cor rosa. Mais salmão do que rosa, né? Propriamente dito. É um conjunto com quatro peças. Por R$ 42,90. Aí, aqui atrás tem o pratinho, ó. Tipo o pires, tá vendo? Bem bonitinho, por R$ 20,90. Rosa também, aqui na mesma cor. Tem bols. E aqui é o conjunto, tá, gente? Olha, eu vou puxar ele aqui pra frente, porque a luz não tá fazendo jus na beleza desse bol. Ele tem a bordinha aqui, ó, de outra cor, tá vendo? Aqui é o conjunto com dois, por R$ 39,90. Achei mais uma ofertinha aqui, ó. Jogo de cafezinho de seis xícaras. Seis xícaras e seis pires, ó. Por R$ 49,90 o conjunto com as doze peças, tá, gente? Olha que bonitinho. Também é na cor rosa. Ah, para tudo, Brasil. Olha essa saladeira. Off white com rosa. E o melhor é o preço dela, ó. R$ 15,99. Claro que é melamina. 100% melamina. Mas o trabalho é tão perfeito que parece cerâmica, não parece? E eu vi uma de R$ 250,00 essa semana que era exatamente assim. Beige por fora e rosa por dentro. Porém, ela era de cerâmica e ela estava R$ 250,00. E essa daqui é simplesmente igual por R$ 15,99. Porque é melamina, Brasil. Aí, gente, tem muito... Olha só como tem, ó. Muito, muito, muito bandejinha de espelho que está muito em alta por R$ 16,50. E essa daqui que é maior, ó, por R$ 23,20. Tá vendo? Isso aqui está muito em alta. Tem os pezinhos embaixo para proteger. Para você colocar aí o que você quiser. Aromatizante, enfeite. Usar na sua bancada. Um vasinho de flor. R$ 23,20 a grande. R$ 16,50 a menorzinha. Olha, gente. Mais um achadinho aqui, ó. Essas avulsas, tá? Dourado com rosa. Olha a faca. R$ 4,90. Então, qualquer peça, R$ 4,90. Olha a faca. Dourado aqui. Essa daqui é o amarrado, tá? O amarradinho está saindo R$ 19,90. Amarradinho com quatro peças. Mas assim, avulsa, você pega por R$ 4,90. Não estou vendo o garfo aqui. Deixa eu ver. Só faca e colher. Eu vou te atrapalhar só um pouquinho. Vou passar aqui. R$ 4,90. E é claro que tem o verde. Sempre tem. Que perfeito. O valor das xícaras é R$ 95,85. O conjunto com as seis. As taças, né? Melhor dizendo, são taça para água. Aí vai ter esse conjuntinho aqui, ó. De xícara. Xícara de café, que é o modelo candy. Porém, gente. Esses aqui não tem pires, tá? Ela disse que não tem pires. É só as xícarinhas para você usá-las no suporte. R$ 30,90 o conjunto com as seis. Aí vai ter também a jarra. Bem linda. Por R$ 115,95. E tem mais esse conjunto aqui, ó. Por R$ 59,90 de quatro, né? E os balls aqui, ó. De R$ 15,90. Ó. De louça. Tudo acompanhando aí o segmento do verde. Muito legal, né? E aí a gente mostrou aqui um pouquinho do rosa. E para os amantes do azul, também não posso deixar de encher os olhos para o pessoal do azul, ó. R$ 95,80 as taças. Olha eu falando xícara de novo. Tô cansada. Quando eu começo a errar o nome das coisas, já gravei demais. Tá na hora de ir embora. Gente, a garrafa, olha só. Bem britânica, né? Ela é um azul bem clarinho. Talvez não esteja aparecendo no vídeo. Vamos ver. Ó. É um azul bem clarinho. Não vou conseguir mostrar, mas ela tá R$ 69,90. Aí tem essa louça linda, ó. De R$ 11,90. Que é de cerâmica. Tem o conjuntinho com os dois balls. O ball grande é R$ 12,90. E o menor de dentro é R$ 9,90. Vazinho azul não pode faltar R$ 116,00 esse morano. E o jogo de café, de cafezinho no azul, 6 peças. Ou melhor, 12 peças. R$ 49,90 também, assim como os outros. Agora, aqui no transparente, eu achei tão lindo esse frasco aqui. Gente, olha como é lindo. Você pode colocar até um bico de cortiça pra usar como galeto, como que você quiser. Mas é um vaso, tá? Tá R$ 10,10 esse vaso simplesmente lindo. Daí tem esses aqui que sobem mais pro uso de aromatizante, né? R$ 11,50. R$ 10,10. R$ 10,10. Olha esse que lindo, por R$ 10,10 também. Aí tem esse aqui menor por R$ 9,30. Olha, tem até no grafiado. R$ 13,80. São diversos preços aí, ó. De frascos, né? Na verdade, eles falam vasos decorativos. Mas nesse tamanho, a gente vê uma similaridade muito grande com embalagens que a gente vai usar aromatizante, né? De ambiente. Muito legal, né, gente? Mas eu me apaixonei por esse aqui de R$ 10,10, ó. Eu achei ele extremamente diferentão. Tem galeto aqui também, ó. Por R$ 15,80. Temos também moedor de acrílico. Moedor de pimenta, ó. De acrílico por R$ 20,85. Eu nunca tinha visto esse galeto aqui, não. Olha que diferentão. Ele é bem rústico, ó. Vidro puro, né? Bico de metal. Tem o gatilho, o antidesperdício. Bem básico. R$ 12,40. Mas eu nunca tinha visto assim com esse pegadorzinho. Geralmente, eles têm o corpinho inteiriço, né? Aí tem esses dois modelos da Volvo que lançaram há muito pouco tempo. Menos de seis meses. E tá fazendo muito sucesso, que é esse daqui de 500ml por 54ml. E esse compridão aqui. Que o meu é igual, porém, com as tampinhas de bambu. R$ 53,80. E aí a gente tem esse daqui, que é a garrafa pra azeite, né? Que também algumas pessoas usam pra misturar molho, né? Usa os seus galetos normal, mas quando vai colocar o azeite pra misturar uma salada, põe o azeite aqui. Todos os temperos, condimentos que você quer misturar no azeite, inclusive um raminho de alecrim. E aí chacoalha, deixa aquilo curtindo de uma noite pra outra pra poder temperar aquele jantar, aquela carne, aquela salada que eu vou servir amanhã naquele almoço especial, naquela visita que eu vou receber. Se você tá esperando aí pra fazer uma refeição deliciosa, você deixa curtir, né? O seu azeite com os condimentos um dia antes. R$ 29,00. Esse daqui. E esse daqui, grandão de 500ml, R$ 33,20. Gente, essa decora em mais flores, é muito, muito grande. Olha quanta coisa boa. Muita coisa legal, né? Olha, tem muitas folhagens, R$ 9,00, R$ 7,05. A moça acabou de falar aqui pra mim, que ela falou que não é só no sábado. Durante essa próxima semana, hoje é sábado, dia 7 de setembro. Olha só, gente, a Virtuosa tá trabalhando no feriado pra trazer o melhor pra gente, hein? Então, deixa muito like nesse vídeo, que esse vídeo tá encantador. Olha só, R$ 6,40, R$ 6,20. Então, durante essa próxima semana que vai iniciar, tá tudo no preço de atacado, ó. Tá vendo? Eu mostro a etiqueta e falo o valor de varejo. Porém, vocês vão conseguir comprar aí tudo no preço de atacado. Eu achei que era só no sábado, mas a moça falou, a outra vendedora agora, falou que por tempo indeterminado, acho que eles estão querendo fazer uma queima, né? Pra entrar de vez o Natal e o Natal tomar conta de toda a loja, precisa liquidar aí as coisas pra entrar com outras coisas. Olha, gente, tem muita decoração de Natal, né? Muita decoração de Natal. Então, se vocês quiserem ver mais aí das decorações, olha que lindo. A parte 2 desse vídeo, deixa aqui nos comentários. A parte 2 desse vídeo, deixa aqui nos comentários. Tchau. 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 Tchau.